Aú, libera geral! E aí galera, libera as duas desse mão bom! Libera geral! Libera, 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 então libera! 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 Libera as duas desse mão bom! O melhor remédio que eu te desejo divertir! E vi ser do passado que viveu! Pra ficar também de bem com a vida como eu! Ganha-se tudo o que te subocar! Tudo aquilo que te pede de poder voar! Todo mundo comigo! Eu digo rei, rei, oh! Eu digo rei, rei, oh! Tá bonito! Tá bonito! Eu digo rei, rei, oh! Eu digo rei, rei, oh! Oh, oh, oh! Tá bonito! Tá bonito! Xuxa, lê, rei, xuxa, lê, rei, oh! Eu quero ver essa cidade balançar! Eu xuxa, lê, rei, xuxa, lê, rei, oh! Eu quero ver essa cidade balançar! Go! A mais que certo ninguém pode duvidar Toda sabedoria de um ditado popular Quem sabe, 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 conhece bem Quem pode, pode, se sacode! Eu digo rei, rei, oh! 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 Tá bonito! Tá bonito! E todos dançam, pega, estica e puxa E viva a festa da xuxa E todos dançam, pega, estica e puxa E viva a festa da xuxa E todos dançam, pega, estica e puxa E viva a festa da xuxa E viva a festa da xuxa Vamos entomando o chão O papagaio fala, dança, presta e calma E o bebê fica calado Pra ver qual é o chão Enquanto a praga pega, pega, pega E todos dançam, pega, estica e puxa E viva a festa da xuxa E todos dançam, pega, estica e puxa E viva a festa da xuxa E todos os rãs não devem esticar e puxar E viva a festa da Xuxa E todos os rãs não devem esticar e puxar E viva a festa da Xuxa Nossa senhora Todo mundo louco por ti Baixinho total esse derreço Baixinho total, até as coreografias Durval também tava nervoso porque disse Eu não sei se eu vou conseguir fazer Lá o gatinho Eu sou, eu tô mais pra um paquito Como é que tu fez lá o... E o au au como é? Lá o cinho Não briga com o gatinho Ah tu só fez o au au e o miau Tu só fez o au au e o miau Vai ensaiar aqui né Xuxa Xuxu, a gente tá aqui representando Todos os artistas da Bahia A Bahia que te ama Você sempre teve uma grande audiência lá Xuxa foi num carnaval lá cantar com a gente Foi uma loucura Cantar? É maravilhoso Cantar? Não, cantou Xuxa cantar, aham Ela cantou oito horas comigo doida Tira o sapato Você sai, você diz nas fotos Eu não cantei Eu fiquei só fazendo... E eu tenho que contar pra vocês A pessoa da polícia Eles faziam as dálias assim Por favor Tire ela do trio Não anda nada Não anda carro Não anda trio Essa mulher tem que descer daí pra gente poder... É a rainha É a rainha Viva a nossa rainha, galera Olha, a gente vai fazer o seguinte Vamos ver mais VT que tem mais homenagem pra ela Olha, meninos, obrigada Eu vou ficar porque... Beijo Porque eu tô cuidando da roupa dela Tchau, gente Viva Xuxa Saulo Fernandes Aline Rosa Edu Valido